A Casa da Cultura vai receber a palestra Terapias Egípicas Sênias. Eu converso agora com Angela Antone, italiano e palestrante, que vai nos contar um pouquinho. Qual é o tema da palestra? Do que se trata essas terapias egípcias? São terapias energéticas sobre os corpos sutis que nós temos. Então, trabalham com as emoções, com os pensamentos e o nível espiritual também. Qualquer pessoa pode participar? É aberto? É aberto a todos, todos que querem escutar de um nível diferente de saúde e de cura também. Angelo, qual o dia, o horário local? Onde que vai ser? Que horas que vai acontecer? Hoje, à noite, das sete e meia até nove horas. Obrigada, Angelo, pela participação aqui no Jornal. Está aí o convite para quem quiser participar na Casa da Cultura, das sete e meia às nove horas da noite. Ana Paula Andrade para o Jornal TV Sul.